São 36 meses seguidos de resultado positivo na balança comercial brasileira, com as vendas para o exterior superando as compras de outros países. Em fevereiro, o superávit foi de 4 bilhões e 900 milhões de dólares. O resultado foi cerca de 8% maior do que o registrado em fevereiro do ano passado. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, é o maior saldo para o mês em 30 anos. Contribuiu para o resultado positivo o aumento nas exportações, especialmente de produtos industrializados, como uma plataforma para extração de petróleo e automóveis de passageiros. China, Holanda e Estados Unidos foram os principais compradores do Brasil. No acumulado dos dois primeiros meses do ano, um superávit de 7 bilhões e 600 milhões de dólares, recorde para o bimestre. As importações também vêm crescendo, o que, segundo o Ministério, reflete o aquecimento da economia do país. E para este ano, a expectativa é de novo superávit na balança comercial, em torno de 50 bilhões de dólares. No ano passado, o Brasil atingiu o maior saldo comercial positivo da história, de 67 bilhões de dólares. Resultado que contribuiu para o crescimento de 1% da economia em 2017. Espera-se um crescimento de cerca de 3% para 2018. Com isso, há uma maior demanda por bens importados. Então, esperamos que a importação cresça a níveis superiores ao crescimento da exportação, mas que o comércio se expanda como um todo. E, com isso, deverá ocorrer um superávit menor em 2018. Tivemos um superávit recorde em 2017 de 67 bilhões e esperamos um superávit de cerca de 50 bilhões em 2018.